Oi, sociedade! Cinco estratégias que enriquecem a sua imagem. Há um tempo atrás, deve ter uns dois meses isso já, viralizou um vídeo, ele até chegou pra mim na minha timeline, que era uma mulher que falava assim, roupa justa é de pobre, roupa larga é de rico, não sei o que lá, é de pobre. Tinha uma época que todo mundo postava essas coisas, é de rico é de pobre, é de rico é de pobre. Isso é verdade ou é mentira? Na maioria das vezes, né, não sei quais são todos esses vídeos, mas na maioria das vezes é só extremismo, não tem nada a ver, sabe? Tudo que é excesso não tem nada a ver, é só informação maluca mesmo que a gente recebe da internet. Mas existem coisas, estratégias que você faz na composição do seu look, por exemplo, que vai enriquecer a sua imagem desde que esteja dentro da sua intenção. Se você é uma pessoa que já tá satisfeita, 100% satisfeita com a imagem que você comunica, esse vídeo não é pra você, mas eu sempre acredito que a gente tem coisa a agregar. Eu sempre tenho coisa a agregar no meu look, às vezes tenho uma percepção ou outra que eu não tinha e eu acabei percebendo que aquilo fazia sentido. Então, isso não é uma imposição, sabe? É uma estratégia que você pode utilizar ao seu favor quando você tem uma intenção muito definida. Mais pra frente a gente fala sobre intenção. Então, essas cinco estratégias é sobre isso, assim, de talvez você use alguma coisa que possa melhorar e enriquecer a sua imagem. A pessoa olha pra você e fala, Uau, como ela é sofisticada, como ela está adequada, como ela está bem vestida. Pegou, né? É sobre isso. Primeira estratégia que eu tenho pra você é... Hum... Que café bom. Foi meu noivo que fez. Tá maravilhoso. Eu tenho que falar noivo todo vídeo. Todo vídeo eu vou falar noivo, porque são os últimos vídeos que eu faço estando noivo, porque meu casamento tá chegando, meu Deus. Enfim. Número um é a proporção na composição do seu look. Vou colocar uma imagem aqui. Olha bem essa imagem. Nós temos um... Nós temos várias coisas aqui. Um biotipo, um cropped, um short curto, um cinto fazendo uma divisão nessa composição, um salto. Tem muita informação de imagem aqui que poderia estar completamente diferente. O problema não é o short, o problema não é o cropped, o problema não é o salto, o problema não é o cinto, o problema não é o biotipo. O problema é a junção de todas essas coisas. Então, quando a gente vai usar um cropped, por exemplo, eu vou focar no cropped, que é uma peça que a gente usa muito, né? Tem até um movimento anti-cropped de que as marcas não fazem mais blusa normal. Quem não usa cropped não consegue usar, não consegue comprar, porque as marcas não produzem mais blusas normais. Eu tô nesse movimento aí, eu amo cropped, mas eu também adoro blusa normal, sem ser cortada, né? O nome já diz. Mas olha que interessante, a gente tem esse look que, no meu ponto de vista, não está harmônico. Por quê? Porque ele poderia ser diferente. A gente pode usar um cropped, por exemplo, olha esse da imagem que tá aqui. Ele é mais decotado e mais curto do que o dessa moça de amarelo. Porém, olha como ele tá harmonizado, porque ele tem proporção na composição. Consegue reparar? Olha esse aqui também, é um look com cropped, ele é um cropped um pouco mais alongado, por exemplo, eu tenho muito busto. Então, esse cropped aqui, eu não consigo usar, porque eu não gosto dentro do meu biotipo. Nela está perfeito. Não consigo usar nem com uma terceira peça maxi, como ela tá. Mas pode ser que dentro do seu biotipo, e a forma como você se enxerga, você consiga usar. Agora, esse aqui já seria perfeito pra mim. Então, ele tem um pouquinho mais de estrutura, ela combinou com uma calça mais larguinha, trazendo essa proporção na composição. Pra cada pessoa vai ter um formato melhor, um formato pior, mas o equilíbrio é genérico. Pra qualquer pessoa no universo, o que estiver mais próximo da harmonia e do equilíbrio é o que é certo. Então, isso funciona pra todo mundo, tá? Pensar nessa proporção de composição é muito interessante. Tô com uma blusa muito pequenininha, que vai dar muita pele à mostra, então eu vou compor com outras peças que vão trazer essa harmonia pra não ficar esse efeito de que tá tudo, sabe, exagerado demais, pequeno demais, pouca peça demais. Quando a gente viu esse look aqui dessa moça, a gente vê que essa terceira peça fez toda a diferença. E é exatamente a segunda estratégia que eu vou te trazer aqui. Terceira peça na composição. Então, pode ser um terninho, um blazer max, como essa da foto. Inclusive, ela está de cropped, mas ela coloca essa terceira peça. Qual que é o problema? As pessoas não sabem fazer uma compra assertiva da terceira peça. Principalmente quando a gente fala de blazer. Olha esse blazer que tá aparecendo. Ele tá mais pra um terninho, né? Já teve a época dele. Essa época aconteceu. Mas hoje, não traz mais elegância pra um look. Então, ao invés de você investir numa peça, assim, que é mais curta, é mais interessante você pensar nessa modelagem. O que as pessoas confundem? Existe o blazer cropped, que ele é feito para ser curto. E existe o blazer numa modelagem que não está legal, que é esse que tá aparecendo na tela. Olha que interessante se a gente traz esse blazer com uma modelagem certa, uma estrutura. Pra tudo isso, você tem que olhar. Eu tenho um vídeo aqui. Ele é antiguinho, mas ele é muito bom. Que é o passo a passo, o manual do blazer, pra você comprar o seu blazer e pensar nesses detalhes. Então, você tem que olhar esses detalhes. do comprimento, não pode ser curto demais. Se ele tem uma estrutura de blazer, né? O blazer, ele é uma peça que vem do armário masculino. Então, por isso, ele tem essa estrutura que traz, assim, um requinte enorme pra peça. Você tem que olhar se ele é forrado ou não e se esse forro vai impactar na sua imagem. Eu não gosto de blazer sem forro, mas eu tenho uns que eles são sem forro e aí eu uso estrategicamente. Sei lá, quando eu tô sentada, a parada é sempre movimentar. Porque se eu dou uma palestra, por exemplo, um blazer sem forro, quando eu mexo os braços usando, a pessoa vê e aí sim empobrece o meu look. Principalmente pra quem entende, tá? Então, saber fazer essa compra assertiva. Olha esse blazer que lindo por cima de um colete. Repara que ele tem essas características dessa coisa alongada, essa estrutura. Lindo, lindo. Ele não tá muito justinho no corpo. Então, traz um enriquecimento pra toda essa composição. Claro que um blazer sozinho não faz veron, mas não importa se o seu look está inteiro bonito, se o blazer estiver errado. Aí lascou-se tudo também, tá? Mas, basicamente, é isso. Olhar pra estrutura dos ombros, forro, tamanho, né? Que é o comprimento. E se você ficar com dúvida, vai nesse meu vídeo do manual. Vou deixar ele aqui na descrição do canal. Talvez você já até tenha assistido, né? Ou não. Se você for nova aqui, esse é o seu primeiro vídeo, de repente, deixa aqui nos comentários. Eu sou a Letícia Secato. Muito prazer. Aqui eu falo sobre moda, beleza e comportamento. Muitas meninas que estão aqui já estão lá no meu Instagram. A gente conversa horrores. Te convido, inclusive, pra ir pra lá, porque eu trago vários looks em tempo real, tá? Se você tá gostando desse vídeo, você vai amar o vídeo anterior, que foi de tendências do inverno 2024. Tá aí, amiga. A hora é agora, tá? E você vai amar ainda mais o próximo. Então, se inscreve, deixa um like, que é muito importante, comenta aqui quem você, de onde você veio, quanto tempo você está aqui e manda pra sua amiga, que você sente, assim, que já tem um estilo legal, perfeita, mas ela pode agregar, assim como você, pode agregar essas dicas também. Eu acho que é sobre isso, não é? Julgando, ai, quem tá melhor, quem tá pior. Eu acho que a gente sempre tem coisas a ser ajustada, eu e você. E o principal que a gente precisa ter é a intenção. Qual é a intenção que eu quero passar pra quem me enxerga? O que que eu quero comunicar sem dizer uma palavra sequer? Tá aí o seu ouro. Se você tem dificuldade na sua intenção, no que você quer passar, quando você vai se arrumar, você não sabe ao certo o que vestir. Ou você coloca sempre as mesmas roupas todos os dias, aquele basiquinho, achando que não vai ter erro. Vai ter erro sim, ninguém vai te perceber. Esse é o maior erro, né? E aí você deixa de colocar dinheiro no bolso, deixa de chamar atenção pra aquela pessoa que você quer chamar atenção. Eu vou dar uma aula, muito em breve, só sobre intenção. Vai ser uma aula exclusiva, vou deixar um link aqui de um grupo, você vai ver que já tem um monte de gente, um monte de menina. E aqui eu vou divulgar o dia, a hora, o link dessa aula, se você quiser participar. Eu estarei lá, esperando. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Lembrando que nós estamos em 2024, assistiu esse vídeo em 2038. Pode ser que o link não funcione. Será que em 2038 ainda vai ter YouTube? Fica aqui a pergunta. Tá, então nós falamos da proporção na combinação das peças, dei o exemplo do cropped pra você. Falamos da terceira peça na composição, que é tudo. Eu amo usar a terceira peça na composição. Agora nós temos, nossa, uma coisa assim, que parece tão básica, mas as pessoas empobrecem muito o look com isso, que é a famosa calça jeans, ou calça jeans. Gente, olha essa calça que tá aparecendo aqui na tela. O que a gente tem aqui? A gente tem uma modelagem ruim? A gente tem uma modelagem ruim. Tá baixo, essa dobrinha embaixo, não gosto. Mas pra mim, o que mais grita, que empobrece, é esse rasgado no meio da calça, essas tiras. Se não fizer parte do seu estilo, se você não tem um estilo muito bem definido pra bancar esses rasgados, essa coisa de destroy, você só vai destruir a sua imagem mesmo, tá? Então assim, vai comprar um jeans, cara, compra... Olha esse aqui, gente. Olha esse aqui. O look tá inteiro pesado, mas se a calça não tivesse esses rasgos, olha, já ia tá bem bom. Então, se você vai investir, investe num jeans, olha como muda a imagem, olha esse look, que perfeição. investe num jeans liso, sem muita lavagem, sem muito rasgo, cuidado com tendência, né? As tendências vêm pra trazer coisas novas pra moda, pra pessoa brincar, mas às vezes a gente vai brincar no dia errado, na hora errada, pra pessoa errada. Então, vai no certo que você vai investir direito, ao invés de ficar comprando um monte de coisa que você escuta por aí. Olha esse jeans, ele tem a lavagem um pouco mais escura, do que o jeans anterior, mas ele tá perfeito. Olha esse look. O look tá inteiro lindo. E não tem nenhum segredo aqui, sabe? É fazer o básico bem feito. Coloquei mais um. Coloquei. Olha esse, que lindo. Eu amo jeans com modelagem reta, por conta do meu biotipo, tá? Sobre skinny, acho que é uma coisa que as pessoas vão me perguntar. A skinny tá voltando no inverno, mas assim, mais uma vez, repaginada, como tudo que volta é repaginado, e pra peças específicas. Ah, vai usar com uma bota montaria, vai usar com uma bota bike, não coloca uma skinny do nada, com uma blusinha por cima, que não vai ficar legal. Eu apostaria nessas modelagens, com recorte mais reto, essa lavagem lisa, que não tem erro. Combinado? Combinado. Tá. Passamos por mais uma etapa, seu look tá ficando cada vez mais enriquecido. Se alguma coisa já fez sentido pra você, por favor, deixa o likezinho aqui embaixo. Quarta e penúltima estratégia são as estampas. Uma estampa, ela precisa ser usada da forma correta, então a estamparia correta e na medida certa. Dá pra te falar que eu acho que das coisas que empobrecem um look, eu acho que as pessoas mais erram é na estampa. Estampa é difícil mesmo de saber qual escolher. Inclusive, eu posso trazer um manual de estampas aqui pra você. Porque as pessoas erram demais na estampa. Eu vou trazer um exemplo negativo. Olha esse vestido, como ele tem... Eu não sei nem o que que é. Eu vejo um balão, aí eu vejo um negócio meio hippie, aí eu vejo uma praia. Olha a confusão que tá esse vestido. E eu não tô falando da modelagem dele, ele é bonito. Mas olha como a estampa empobrece o look, deixa confuso, você não entende o que tá acontecendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso aparece muito. Essas estampas aparecem muito. Quer ver outra que eu separei pra vocês? Você vai ficar chocada. Olha isso daqui. Essa pessoa, ela tentou trazer um estilo romântico. Dá até pra ver pela posezinha, as cores, as flores, mas não está legal. Tem uma confusão. O look tá empobrecido em vários sentidos. Então falando de estampas, é difícil, não é impossível. Vou colocar de volta o primeiro exemplo que eu não gostei dessa estampa e vou te trazer uma sugestão. Por exemplo, olha como aqui a gente começa... Vamos começar devagar, né? Olha como a gente tem fundo. Essa é a primeira coisa. A gente tem fundo, a gente tem pequenos sobreposições de abelhinhas, tem uma estampinha bem leve que fica legal. Olha isso daqui também. Aqui a gente tem cor, a gente tem estampa, mas tem uma lógica, tem uma comunicação por trás. Agora, olha isso daqui. Não dá. Olha a diferença daquele da abelha. Olha a abelhinha, beleza? Agora, olha esse daqui com 70 mil borboletas. Olha se as borboletas não faz sentido com essa listra. Não dá. Tem épocas, né, que a gente usa... Ah, eu lembro que quando eu era mais nova, não sei se você vai se identificar, quantos anos você tem, não sei. Comenta aqui, eu tenho 32. Socorro Deus. Teve uma época que foi a febre do abacaxi. Tinha um monte de estampa de abacaxi, tudo era abacaxi, abacaxi, abacaxi. Hoje não tá mais. Passou. Se eu chegar com um vestido todo de abacaxi, claro, tem como usar, tem como trazer pro estilo. Tem, mas é muito difícil de ficar bom. Fica uma coisa meio ultrapassada. Esse vestido me traz isso, né? Essa coisa ultrapassada. Imagina se ele fosse de outro formato, talvez liso, um outro tipo de estampa, como ele seria melhor. Ah, Letícia, então não é pra usar estampa? É pra usar estampa. Mas olha essa intenção. Olha essa estampa. Como faz sentido, como você olha e fala, hum, gosto disso daqui. Então, assim, estampa é difícil usar, tá? É difícil. Mas acredito que tenha dado pra ter uma noção. E por último, e não menos importante, eu acho que assim, na verdade, é... A mais de todas. Essa eu já errei muito. É a mais importante de todas, que é a última. E número cinco, roupa íntima inadequada. Olha essa foto aqui, que tem várias mulheres. Olha como... Você enxerga que tem uma blusa branca, que não é feita pra ser transparente. Talvez essa do meio seja. Ignora a primeira e a última, mas foca nessas três do meio. Quando uma blusa, ela é feita para ser transparente, você precisa usar uma roupa íntima adequada. Isso não é só pra blusas transparentes. Pra vários exemplos que as pessoas erram muito. Tá vendo que ela tá com sutiã preto de fundo? Pesa a blusa. Ou então, a blusa nem é pra ser transparente, ela só não tem um tecido tão bom. Ela coloca o sutiã preto e destaca muito mais. Se ela botasse um da cor da pele dela, estaria muito mais harmônico. Outro exemplo. Você já viu aqueles macaquinhos que atrás, assim, nas costas? Eu não achei exemplo disso. Não achei foto disso, não colocaria. Tem um... Tipo um decote, assim, vertical. Aí a pessoa me coloca um sutiã e deixa atrás aparecendo a parte do fecho como se ninguém estivesse vendo, porque é uma partezinha pequena. Amiga, o que é bom, a gente demora em ver. Mas o que é ruim, a gente bate o olho e enxerga. Não dá pra usar esse tipo de estratégia. Não é recomendável se você quer enriquecer a sua imagem. Tem um decote nas costas que precisa usar sutiã. Se você é uma mulher que não consegue usar aquele sutiã de colar, eu tô falando isso porque eu não consigo, nem compra uma peça assim. Porque se você sabe que não consegue usar sem sutiã e a peça não permite que você use sutiã, que vai ficar à vista, não compra uma peça assim. Essa peça não é pra você. O mundo inteiro pode usar, mas essa peça não é pra você. O mesmo acontece com cor de calcinha, na parte de baixo errado, calcinha com costura que fica marcando. Tudo isso empobrece o look. E a gente não repara, porque a gente abre a gaveta e tem o quê? 70 sutiã velho, 12 calcinhas rasgadas. Não dá. Tem que fazer um, sabe, um upgrade nessas calcinhas aí também. Agora me conta, tem alguma coisa aqui que você pode melhorar? Eu espero que sim, porque todo mundo tem coisas pra melhorar, inclusive eu. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho